De olho no Natal, a produção de bolachas confeitadas já começou por aqui. O objetivo da Associação de Voluntárias Abrace é produzir mais de 30 mil unidades. Bolachas que serão vendidas em latas como essa. Este ano, cada uma vai custar 50 reais e todo o lucro será revertido para projetos desenvolvidos por entidades assistenciais de Pato Branco. Já estamos aqui a todo vapor, produzindo as bolachas, fazendo a pintura, para poder entregar a tempo para as pessoas as nossas bolachas do Abrace. Vai ter lata também na Loja do Bem, este ano, uma latinha diferenciada. Sim, este ano nós estamos inovando, nós estamos fazendo uma lata que vai ser exclusiva à venda na Loja do Bem. É uma lata que será alusiva à nossa cidade de Pato Branco, então nós vamos deixar lá. E este ano, qual é o valor das latas? Essa lata que vai ser alusiva à nossa cidade de Pato Branco vai ser 22 reais e vai estar exclusivamente sendo vendida na Loja do Bem. E a nossa lata tradicional, então ela vai estar custando 50 reais e vai ser vendida no Abrace, na Loja do Bem também vai ter essa outra lata nossa. São mais de 100 mulheres que se dedicam voluntariamente na produção e pintura das bolachas. Entre elas está a dona Carmen Bortolon, que integra a equipe desde o início do projeto. Já fazem cinco anos que trabalho de voluntária aqui, né? E eu fico satisfeita, para mim é um hobby, né? É maravilhoso a gente trabalhar de voluntária, sempre trabalham, né? O trabalho realizado pelas voluntárias do projeto Abrace acontece durante o ano todo aqui no pavilhão da igreja do bairro Bortote, em Pato Branco. São vários projetos, várias ações ao longo do ano. Uma delas é a produção das bolachas em alusão ao Outubro Rosa. O lucro obtido com a venda dessas bolachas será revertido para a Casa de Apoio Gama. Cada bolacha custa R$ 8,00. Então o Abrace confecciona, desenvolve essas bolachas e todo o lucro dessas bolachas do Outubro Rosa vão exclusivas para o Gama. Aonde o pessoal encontra? Então, essas bolachas do Gama estão sendo vendidas aqui no Abrace e na loja do Bem também. Obrigado por assistir.